Fala aí galera, mais um vídeo aí pro canal, mais um vídeo de Dream League Soccer Modo Carreira com a equipe do Londres FC. E pro episódio de hoje, vamos jogar aí na formação 4-2-1-3, que também é uma das formações aí que o Sampaoli utiliza, né? Que no caso é uma 4-3-3, né? Mas aqui no jogo ficou como 4-2-1-3. E como vocês podem ver, rapaziada, precisamos de reforços e os principais reforços que precisamos aqui são no volante, né? Na zaga também e também no goleiro, que são os overais aqui mais baixos do time. E apareceu um jogador interessante para a gente estar fazendo a contratação dele agora na janela de transferências. Ele que é aí o volante que atua na equipe do Flamengo e que também já trabalhou com o Sampaoli na seleção do Chile. Inclusive foi campeão da Copa América na seleção do Chile junto com o Sampaoli, que é o Eric Pulga. Vamos fazer aí a contratação desse volante. Vai ser o mais novo reforço da equipe do Londres FC. Então tá aí o Eric Pulga subiu 0,4% de avaliação de time. E não teve apresentação, né? Não teve apresentação do Eric Pulga. Então vamos colocar ele aqui para titular. E com isso, né? Ficamos aí com um ex-Flamengo, um jogador do Flamengo, um ex-Corinthians, um ex-Riverplate, um jogador do Grêmio, um ex-São Paulo, um ex-Luminense e também um ex-Santos. E um ex-Palmeiras aqui. Quase que eu me esqueço do Gabriel Verón. Estamos quase montando o time do Brasileirão aí para vocês. Vamos lá então para o jogo. O jogo contra a equipe do Gênoa pela terceira divisão. O Gênoa que está aí na classificação. Tá lá embaixo ou não? Cadê? Tá na quinta colocação, Gênoa. Jogou três jogos, venceu um, empatou dois. Ou seja, está invicto. Vamos para a partida. Então está aí a equipe do Gênoa vindo aí no seu 4-1-4-1. A equipe do Londres FC vindo aí no seu 4-2-1-3. Com estreia de Eric Pulga. E autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. A distância tocou ali para o Diabe. Já fez o passe para o Montiel. Montiel já deu o passe na frente, mas tocou errado. Bola toca ali no Eric Pulga. Já fez o passe para o Estâncio. Estâncio levantou a bola para o Gabriel Verón. É na velocidade. É do jeito que ele gosta. Recebeu. Verón fez o levantamento. Estâncio de cabeça nas mãos do goleiro. Tocou para o Estâncio. Estâncio para o Morata. Morata para o Lanzini. Dominou o Lanzini. Invadiu a área. Lá vai o chute. Gol! Gol do Londres. E a Di Lanzini. Para abrir o placar para a equipe do Londres FC. O Andréas Pereira. Andréas já fez o passe para o Verón. Verón na velocidade. Dominou. Linha de fundo. Levantou a bola para o Andréas de cabeça nas mãos do goleiro. O Morata recebeu o Álvaro Morata. Tocou para o Lanzini. Lanzini. Lá vai o chute de fora. Gol! 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 Do Londres! E que golaço! Emanuel Lanzini! Morata. Morata para o Andréas. Já fez o passe para o Lanzini. Esse está com o pé calibrado. Lanzini vai de longe de novo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Gênoa. E vamos para o segundo tempo de 2 para o Londres. Zero para a equipe do Gênoa. Montiel. Tentou o passe. Não conseguiu o desarme. Diabe. Falhou na marcação. Pulga. Lá vem o levantamento. Do outro lado. É com o Léris. Recebeu. Reguilhão. Fez o desarme. Andréas. Tocou ali para o Lanzini. Lanzini já deu o passe na frente. Linda. Bola para o Morata. Dominou. Vai sair na cara do gol. Morata bateu para fora. Inacreditável a chance que ele desperdiçou. Boa bola. Passa ali para o Andréas. Domina. Tocou no Eric Pulga. Eric Pulga. Já fez o passe. É para o Pastores. Recebeu. Girou. Lá vai o chute nas mãos do goleiro. Dá bola de cabeça. É para o Mendes. Recebeu. Já deu o passe na frente. Linda. Bola para o Soares. Vai sair na cara do gol. É para fazer. Soares bateu. Gol. Gol do Londres. E é de Luizito Soares. Para ampliar o placar para o clipe do Londres FC. Na frente fez o desarme. Mendes. Para o Soares de novo. Soares. Acelerou. Soares. Lá vai o chute de fora. Espalma o goleiro a escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Londres FC. Lá vai o Andréas Pereira para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem o levantamento. Balbuena subiu de cabeça. A bola vai para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Gênero. Mendes. Mendes domina. Toca na frente com o Luizito Soares. E inverte a bola do outro lado com o Lucas Moura. Dominou o Lucas. Cortou para dentro. Lá vai o chute. E o goleiro manda a bola para o escanteio. Mas o escanteio pode ser o último lance do jogo. Andréas para a cobrança do escanteio. Vai ter que jogar essa bola na área. Lá vem o levantamento. Diabe subiu de cabeça. Tirazaga o Juizapita. Fim de papo. Três para o Londres. Zero para a equipe do Gênero. E o Lanzini justamente foi eleito. O craque da partida. Bom. E olha só quem nós temos oferecido aqui na janela de transferências. Mano. Ah meu Deus. Eu estou sem grana. Eu estou sem grana. E olha que eu estava precisando de um zagueiro. Temos aí o Sérgio Ramos oferecido na janela de transferências. Mas eu contratei o Pulga na última janela. Então estou falido mano. Estou falido. Mais um pouco. Se eu tivesse mais 400 moedas aí cravadas. Eu teria contratado aqui o Sérgio Ramos nessa janela de transferências. Com os resultados de hoje aqui na terceira divisão. Continuamos na liderança do campeonato. Com quatro jogos, quatro vitórias. Marcamos 13 gols. Não sofremos nenhum. Temos aí 12 pontos conquistados. O artilheiro do time nessa temporada é o Álvaro Morata. Com quatro jogos e cinco gols. Então vamos agora para o jogo contra a equipe do Strasbourg. Valido aí pela Copa Prata. Bom, e como é a Copa Prata, vou estar aí poupando a maior parte dos jogadores. Dos titulares eu acho que só tem o Lanzini mesmo. Lanzini, o Pulga e também o Balbuena e o Diabe. Mas o Lanzini e provavelmente também o Pulga sairão aí no segundo tempo para dar vaga a outros jogadores. Então vamos lá para o jogo contra a equipe do Strasbourg. Então está aí a equipe do Londres vindo no seu 4-2-1-3. A equipe do Strasbourg vindo aí no seu 3-5-2. E autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. O Ari já fez o passe ali para o Manvellian. Tocou no Balbuena. Já fez o toque para o Pedrosa. Lançou na frente para o Mendes. Tocou mal, hein? Tocou mal o Pedrosa. Mas recupera a bola o Soares. Perdeu a bola. Recuperou de novo. Tocou no Mendes. Pediu a falta. O Juiz não deu. Soares pressiona. Bakus tocou para o Mendes. Mendes para o Soares. Soares recebeu. Lá vai o chute de fora. E o Juiz deu... Opa, é falta ali. Eu achei que o Juiz tinha dado o tiro de meta, mas é a falta em cima. E quem vai para a cobrança é ele mesmo. Luizito Soares para a bola. Partiu. Bateu e é gol. Gol do Londres. E é de Soares para abrir o plano. Gilberto rouba a bola. Lá vem o levantamento para o Manvelho. Escorou de cabeça para o Soares. Soares para o Mendes. Mendes dominou na velocidade. Mendes tocou. É para o Soares. E o Soares bateu. Gol do Londres. É dele de novo. Luizito Soares. Pedrosa na marcação. Rouba a bola a Pedrosa. Já fez o passe na frente para o Lanzini. Lanzini recupera a bola e vai sair na cara do gol. Lanzini. É ele, o goleiro. Lanzini bateu. Gol do Londres. E é de Emanuel Lanzini. Está virando o artilheiro na equipe do Londres FC. Sim, cachote. Perfeitamente no estilo de jogo do São Paulo. Soares tocou ali para o Manvelho. Manvelho para o Lanzini. Lanzini inverte a bola do outro lado. Linda a bola para o Mendes. Dominou. Mendes. Lá vai o chute. Isolou. Bateu muito mal o Braz Mendes. Reto Juiz vai terminar o primeiro tempo. Olha o passe para o Soares. Soares dominou. Na velocidade. Soares lá vai o chute. Palma o goleiro. Escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Londres. Quase, quase pintou o headstreak do Soares. Lanzini na cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem o levantamento. Balbuena subiu de cabeça nas mãos do goleiro Seals. Então vamos aí para o segundo tempo de 3 para o Londres. 0 para a equipe do Strasbourg. E o Londres quer mais. Mendes. Na velocidade. Mendes inverteu do outro lado para o Lanzini para fazer spawn. Calma o goleiro. Operou um milagre. Agora o Seals. Uma finalização no ângulo. Queima a roupa. E o Lanzini vai para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem o levantamento. Balbuena subiu de cabeça e mandou a bola para fora. E o Sampaoli quer mais. O Sampaoli não está contente com 3 a 0. Sobra ali o tiro de meta. Mendes. Escora de cabeça é para o Soares. E agora? É para pintar o headstreak antes de sair. Soares bateu. Defendeu o goleiro. E aí as cinco substituições para campo. Vai para a cobrança do escanteio. Lá vem o levantamento. Balbuena subiu de cabeça. Gol do Londres. E é de Balbuena. De cabeça para ampliar o placar. Lucidade. Tentou o passe para o Verão. Foi desarmado. Mas a bola voltou com ele. Caio tocou para o Verão. Verão. Para o Pastore de primeira. Mandou para fora. Incrível a chance que ele perdeu. E quem vai para a cobrança é ele mesmo. Caio Jorge autorizado. Partiu. Caio bateu nas mãos do goleiro. Pressiona ali na velocidade. Gabriel Verão recupera a bola. Verão. Partiu para a linha de fundo. Verão. Lá vem o levantamento. Lucas Moura de cabeça mandou para fora. Inacreditável. Seus. Já fez o passe. Recupera a bola da equipe do Londres. Tocou para o Verão. Verão trouxe para a canhota. Bateu. Golaço. GOL. GOL. Do Londres. E que gol, senhores. Gabriel Verão. Gilberto. Tocou para o Verão. Recebeu. Cortou para dentro. Lá vai o chute. Dessa vez ele isolou. Simple. Gol. Verão. Dessa vez isolou. Verão vai pressionar. Verão recupera a bola. Já tocou na frente para o Pastore. Pastore para o Lucas Moura. Dominou. Acelerou. Na velocidade do jeito que ele gosta. Bateu. GOL. Do Londres. Lucas Moura. Para deixar o dele antes de terminar o jogo. Agora o Londres tem seis. O Strasbourg não tem nada. Vai terminar o jogo. E o Juiz apita. Fim de papo. O único placar que saiu do zero para o Strasbourg foi o de expulsões. Com duas expulsões aí. E o Luizito Soares foi eleito o homem da partida. Fez dois gols. E de destaque aqui. Além do Soares temos mais quem. Deixa eu ver. O Pastore deu uma assistência. É. Eu acho que só o Soares participou de dois gols. O resto foi só de um. Mas dá para ver aí que a equipe está bem entrosada. Bastante pessoas participando de gols. Bom. E com a classificação aí. Sobre o Strasbourg na Copa Prata. Vamos enfrentar o Torino pelo próximo jogo. E na lista aqui dos artilheiros temos o Soares. Afinal. Aquela foi a primeira rodada. Então Soares. O Ruiz. O Toure. Foram os únicos aí. A marcarem dois gols na primeira rodada da Copa Prata. Bom galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.